Mais um incêndio, foi agora há pouco, na parte da manhã, uma casa pegou fogo no residencial Conquista 1 aqui em Goiânia. Um rapaz de 17 anos que estava dormindo sofreu queimaduras. O repórter Lucas Barbosa tem mais informações. Olá, muito boa tarde. A gente acabou de chegar aqui nessa casa que fica no residencial Conquista 1 aqui na capital. Nós temos já informações atualizadas do estado de saúde de um rapaz de 17 anos. É o Jairo Pereira Dutra. Ele estava dormindo no momento que o incêndio começou, acabou ficando ferido. Teve queimaduras ali pelo corpo, cabeça, queimadura de primeiro grau. E a casa está condenada pelo corpo de bombeiros. O Elton Santos vai mostrar pra gente agora como ficou a situação. Vejam só, várias rachaduras, tudo que estava aqui dentro, acabou pegando fogo. A gente está vendo o telhado, ainda ali um pouco de fumaça. A equipe do Corpo de Bombeiros vai voltar aqui depois pra fazer um rescaldo também. Mas um telhado veio à página. Aqui nessa casa viviam cinco pessoas. E agora está assim, completamente condenada. Esse aqui, um dos três quartos, ele ficou menos comprometido. Vou conversar aqui com os moradores, porque agora eles precisam recomeçar a vida. Eu estou aqui com a mãe do Kleber, que hoje chegou muito cedo do trabalho, estava dormindo, trabalha como porteiro pra sustentar toda a família, mas acabou sendo surpreendido por esse fogo. Agora tudo foi perdido. O fogo foi muito rápido, subiu muito rápido, queimando, queimando cama, colchão, roupa. Até alimento, né? Perderam tudo. Até alimento. Eu vou até aproveitar aqui, o Kleber está aqui, ao lado, pra gente conversar com ele também. Porque o senhor percebeu o fogo, mas acabou não dando conta que o Jairo ainda estava dormindo. Não estava. Aí eu, enquanto eu saí correndo, do quarto era umas nove horas, eu saí correndo desesperado. Mas eu esqueci que meu sobrinho estava dormindo no quarto dele. Eu peço pro Elton mostrar que realmente a estrutura está toda condenada, olhando assim, porque são várias rachaduras, mas é um diagnóstico feito também pelo corpo de bombeiros e a família que sabe que representa muito perigo, até mesmo entrar lá, que seja rapidamente. Devolvo a vocês. Olha só, enquanto a gente vai comentando aqui, lamentável, uma tragédia está aparecendo aí, Pix, pra você poder ajudar. Meu Deus, que situação. Acabou tudo. Você viu que a casa ficou completamente queimada. Está ali o Pix, é CPF 787-364-04187, no nome de Anísia Helena Pereira Dutra. Eles moram, ou moravam, né, porque tudo foi destruído, na rua R20, quadra 68, lote 11, no residencial Real Conquista 1, em Goiânia.